Oi, sou o Rafinha, hoje a gente foi combater o exército de zumbis E eu vou ser o cara da vida Então Rafinha, vai ser o suporte hoje? É, eu quero curar Ai, que bonitinho Então eu vou ser o apoio Biunobeteiro? Só pra mim que o meu nome tá Biunobeteiro? Acho que sim Tá, deve estar bugado pra mim, bora pra partida, time? Bora lá, então Bora, antes que ele... Olha, tudo tranquilo, não parece? Ó, um noob Que? Que que foi isso? Bleach zumbi, origens Olha, o que que foi isso que caiu? É uma nave? É claro que foi uma nave, porque ela tava flutuando É, faz todo sentido Dois dias depois Ei, estamos chegando atrasado para o trabalho Vamos ir lá A nossa sala está por aqui Siga o Jack, venha Beleza, Jack Coloque suas máscaras Não queremos respirar nada aqui Cadê minha máscara? Tudo bem, vamos Tá, como que eu coloco a máscara? Aperta os números 1, 2 e 3 Tá, mas não tem nada nos meus números 1, 2 e 3 Desse espécime em particular Veio a cerca de 2, não sei o que As garras parecem indicar que essa espécime foi projetado para combate Muito interessante Ok, impressões iniciais sobre É hora de análise Cabeça dentro da câmara Ficarei aqui para documentar quaisquer descobertas Ok, a gente vai ter que entrar lá dentro Ah não, você tá avisou Acho que a gente vai ter que entrar lá Eu quero saber cadê a tal da máscara Vamos começar Isso, vamos pular na cabeça dele Para ver se sai alguma coisa de dentro da cabeça dele Sim A gente vai ter que cortar ele Olha só Eu tô matando ele Gente, a gente tá triturando o bicho, gente Olha os olhos dele olhando aqui Bom, agora usa o computador para digitalizar a espécie Vai, fofinho, usa aí Rafa, cara, mas isso tá parecendo muito Que tão fazendo experimentos com zumbis, Dudu Sim Tá muito estranho Bem, acho que o nosso trabalho acabou aqui Vamos Beleza Ah não O que que foi isso? Não Não Você precisa sair daqui? Abra a porta Ah, é aqui, ó Essa porta aqui Vamos Tá, vamos rápido, galera Ela está trancada? Abre Ah não, sério isso? Tente usar o console para abrir a porta Isso também não está funcionando? Ah não Deixa eu tentar abrir essa porta Aí, conseguiu Bora, galera Vem, 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 vem Ah, então nós O que que tá acontecendo? Oi, cuidado com a cabeça O que que estão fazendo aqui, gente? Pra onde que a gente vai? Ah, pra porta Calma Eu estou colocando o código Espera um segundo O que que aconteceu? Eu tô com medo Eu também Rafa? Várias horas depois Onde que a gente tá? Olha, foi tudo destruído Cadê o Rami que tava aqui? Cadê ele? E cadê o zumbi? Olha, encontra equipamentos para sair da casa Aqui, um martelo Lanterna Pega a lanterna, fofinho Aí, eu peguei Boa, time Eu peguei o martelo Calma Tá, gente Pode forçar a porta Bora, galera Sai daqui, gente Eu protejo vocês Calma Calma, fofinho Boa, boa, time Boa O que que foi isso? A gente tem que chegar ao arsenal Galera, alguém me ajuda Me responde Calma Eu falei que eles estavam fazendo experimentos com zumbis nesse lugar Boa, fofinho Olha o fofinho que forte que ele é Alô, tem alguém aí? Tem, tem a gente Se alguém puder me ler Nós estamos precisando de ajuda Responda Pegue o rádio Vai, pega o rádio, fofinho Isso, alô Um sobrevivente? Ótimo, ouçam A tua única escolha restante está no telhado deste edifício Você precisa ativar os geradores para abrir as portas e chegar ao telhado A marinha está planejando bombardear a instalação em 10 minutos Então é melhor você se mover Ai Tudo bem, estamos a caminho Tô se movendo Vamos sair daqui, gente Tá, a gente já pegou nossas armas, né, porque a gente estava ali Leve o rádio e os escondidos com você, vou te guiar na saída Fofinha, tem munição, não gasta tudo assim A munição acaba, Rafa Não fica atirando Aqui, fofinho, pega os explosivos Boa, Rafinha Prepare-se, inimigo chegando Olha a porta Eles estão quebrando a porta Eita Ah, ah, ah Rafinha, eu tô machucado Você consegue me ajudar? Alguém precisa de vida? Bem, talvez dê pra esperar um pouquinho, Rafa Agora vá para o salão de pesquisa Eu tô só um pouco machucado, mas dá pra esperar Aqui estamos, boa Por aqui, galera A porta parece estar fechada, mas não se preocupe Plante os explosivos na porta, eles têm um temporizador de 60 segundos Vai, Rafinha Coloca atrás, Fofinho Fica esperto, galera Pode ter zumbi em qualquer lugar aqui Pronto, vai Agora fique longe É bom ficar bem longe, Rafa? Pera, e mais atividade inimiga Ai, não Onde? Provavelmente quando abrir a porta Ali, ó Atrás O que são esses? Eles estão pegando fogo Sim Ai, ai, ai De onde veio isso? Olha aqui Ah, tá Fofinho, vai pra cá Tem mais um monte vindo Socorro Gente, nós precisamos de ajuda Tem muito bicho vindo Nossa, tem um monte Nossa, fofinho Venha Como que tá a tua vida, Rafa? Eu tô preocupado 52 Você consegue se curar, Rafinha? Você é um médico Ah, vai sim Da porta, vai explodir Rafinha, sai daí 5 segundos pra explodir É o tempo pros fofinhos dar o like no vídeo e ajudar a gente Vocês conseguiram, fofinhos E agora, galera Pra onde a gente vai? Ali tem munição Posso pegar Ative o gerador Vou ativar Ativei Eu peguei munição Ativamos as luzes Ótimo, o poder da instalação parece ser restaurado Os sistemas de volta estão online Fofinha, tem cura pra dar pro irmão, por favor? Use o computador e ative a sequência Vai vir bicho de todo lado Ei, então, olha ali Do nosso lado Toma cuidado, galera A gente precisa ficar próximos Gente, pega cura aqui Pega cura Tenta pegar cura aqui Você conseguiu, Rafa? Tá, boa Ah, o Rafa conseguiu Pega lado, rápido Usei, boa A gente te protege Pelo menos a gente tenta te proteger Aí É você, pai Tem um monte vindo Mira na cabeça Cabeça é bom Gente, eles são muitos A munição vai acabar Ai, 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 ai Ai, ai Sim, calma Nós temos outras armas também Essas não são as únicas A gente tem a pistola, pelo menos E a machete Gente, quem precisa de vida tá aqui Meu amigo, tá vindo muito mais agora Tá, fofinho, obrigado Eu acho que eu vou precisar daqui a pouco Dá pra esperar um pouquinho Acabou minha munição com a minha... Ai, eu preciso trocar de arma também Meu, 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 meu Ai, como vai? Eu tô muito machucado Muito, muito, muito Usa o poder de foco de vocês, gente Ai, eu usei a cura Você salvou minha vida Sem dúvida, Rafinha Tô sem munição Usa a pistola, Rafa Calma, não esqueci Falta mais nove segundos pra porta abrir Gente, corre A gente não vai conseguir lidar com tudo isso Três segundos, galera A gente precisa sair dessa sala Vai Vai Vamos, vamos, vamos Corre, Rafa, corre Entra aqui na câmera, gente Rápido, Rafa, vem O Rafa tá vindo Vai Pra você, fofinho Eu tô morrido Não, não, não Não, vai Eu tô te revivendo, calma Ai, ufa Tem cura, Rafa Acabou a munição das minhas duas armas Eu só tenho minha faca Eu tenho Aqui, cura Tem mais bicho vindo Vai, calma, eu li Volta, Du, volta, volta, volta Ah, eu caí Rafa, consegue ajudar Me ajuda aqui Segura ele em mim, pai Rafa, dá cobertura Nós precisamos de munição Eu não tenho munição com as minhas duas armas Tem ali Mas tá perto dos zumbis Gente, olha pro chão Eu acabei de largar a munição aqui Ai, que legal Peguei, bola Esse é o meu trabalho Eu consigo munição pro time Eu tô dando cover aqui dos zumbis Enquanto isso Eu não sabia disso Minha habilidade é matar os bichos Porque eu tenho o foco Que ele deixa o mais rápido E deixa eu tirando mais dano, entendeu Que legal Cada um tem uma habilidade Que pode ajudar o time Muito bom Aqui, gente Olha os bichos Eles estão pulando Estavam Bom, a gente vai colocar eles pra pular Lá no fim do mundo Porque esse planeta é nosso Vocês não tem que nada Sim Que cair de nave espacial aqui Pra atacar a gente não, entendeu Isso é É melhor vocês saírem daqui Seus zumbis feiosos Perfeito Ligue o elevador Aqui tem mais munição Vou pegar Vai para o seu lado Ah, fechou o meu elevador Ah, tem munição aqui, Du Aproveita Eu posso dar munição Assim que vocês se tornarem A gente tem que se defender Até que o elevador chegue São 30 andares É muita coisa Eita, nós Não vem pra cá, mano Meu amigo Tem um monte de zumbi vindo Sim, olha isso Se acaso minha munição vai acabar Eu só segurei aí Vem então, bicho Pois é Tem mais aí, né, Rafa? Eu usei mão-foco Du, du Sai daí, sai daí Fica tranquilo comigo Que eu tô usando a mão-foco Beleza Tá usando seu poder, né Sim Cara, tem muito zumbi Sim Eu só vou matar os vermelhos Beleza, Rafinha Eu só mato os vermelhos Vem então, bichanos Podem vir Aí Dudu, por cima Cuidado Volta Boa time Tá muito bem Isso aí Quanto tempo a gente ainda precisa esperar Level 3 Ainda tá no 17º andar Fala sério Que elevador demorado Na verdade tem muitos andares aqui, né Tem isso também Mas tem que ser mais rápido 16 Tá acabando minha munição Eita, caiu uma nave Caiu outra nave aqui Eu preciso demais Olha, chegou um super bicho, gente Não Que zumbi é esse? O super bicho é muito forte Ai, ai, ai Ai, ai Eu tô machucado Tô machucado Ai, atirei ele Biano, vem aqui Biano, vem aqui Socorro Eu tenho cura Matei Rafa, tô tentando Matei o grandão Tem um zilhão de zumbi aqui Boa, fio Aqui Pega a cura Pega a cura Vem Calma aí, Rafinha Já vou só um pouquinho Eu não consigo Colocar a cura Acabou minhas curas Acabou? Acabou Eu vou ter que usar tua cura, fofinho Cadê tua cura? Eu ainda tenho 60% de vida Acabou a cura Me dá ajuda aqui, gente Que eu tô com muito pouca vida Eu tenho 57 Eu tenho 57 de vida Tô bem, calma A gente vai conseguir, família 7,10, gente Tá chegando o elevador Falta muito pouco A gente vai conseguir, sim Sim Não deixem faltar munição Porque a munição é importante Ô, pai, sua vida tá vermelha Vem pra cá Pai, eu tô quase morrendo Tenho mais munição Deixa eu ver Não tem como parar Vai renascer mais uma munição aqui Eu preciso de um pouquinho mais munição Consegui Já vai nascer Vai, gente, eu tô fico Eu tô com 16 Terceiro andar Eu tô com 32% Ainda tenho Piano, vem aqui Pega a munição Nasceu a munição Pai, vem, vem, vem Corre Deu certo, calma Aqui Vamos, galera Vamos, galera Primeiro andar Aí, entra, entra Gente, vem Vem pra trás Aí Ufa Conseguimos 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 O que foi isso, gente? Seus, fofinhos O vídeo acabou Fica com Deus Tchau, fofinhos Obrigado pelo apoio, gente Meu amigo, hein Tem dois vídeos do Rafinha na tela Vê se vocês já assistiram esses dois Tá bom? Deus abençoe E até o próximo vídeo Daqui a pouquinho Tchau, tchau Yeah, tchau, tchau Tchau